Música Vem! Vem pra cá dançar! Vem pra cá dançar! Que eu cheio todos lá pra lá! Vem! Vem pra cá dançar! Vem pra cá dançar! Vem pra cá dançar! Sobe a chora! Vem pra cá dançar! Eu estou visitado agora no meio da tarde aqui no Rock Rio, reuniu centenas de fãs. Acho que vocês sabem de quem que eu estou falando. Bruno, quem está achando de ter o show do Pablo que está aqui no Roguinho? Eu estou achando maravilhoso, eu acho que tem que ser assim mesmo. Tem que misturar vários estilos diferentes, porque o público hoje em dia é assim. Todo mundo misturado, tudo maravilhoso, tem que misturar mesmo. Todo mundo junto, as gay, as bi, todo mundo! O que você acha 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 Oh, 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 oh! Começou hoje o Rock in Rio 2017 e num espaço novo. Bem-vindos à nova cidade do rock. A cidade está enorme, está bonita, está linda. 300 mil metros quadrados de área, mais que o dobro das últimas três edições. Mas a alegria é a mesma de sempre. Tem animação até dos fãs inconformados. Ô Lady Gaga, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Agora vamos curtir por ela e vai levar o show como se ela estivesse aí. Em toda edição do Rock in Rio tem essas pessoas aqui que chegam bem mais cedo, ficam na fila tudo pra colar ali no gargarejo do palco mundo e assistir tudo bem de perto. Só que esse ano a diferença na nova cidade do rock é o percurso, um quilômetro de distância. Portões abertos, lá vai a turma do gargarejo. A corrida da professora é mancando mesmo. Ai, eu tive um tiramento. O médico pediu pra eu repousar. Eu vim repousar aqui. Tô morta. Mas eu vou arranjar a porta e vou correr de novo. Só podia dar nisso, né? O tunico aguenta há muito tempo, desde o primeiro Rock in Rio, lá em 1985, quando só tinha 17 anos. Valeu a pena? Muito. Esse ano faço 50 anos, 32 de Rock in Rio. Registros de todos os ângulos e uma novidade. Vamos jogar! Pra manter a tradição de competições, as arenas da Olimpíada agora são dos games. A super tela é pra turma profissional. O palco Sunset abriu a temporada 2017 com DJ inglês S.G. Lewis e convidados. E antes de subir ao palco Mundo, a baiana Ivete Sangalo encontrou tempo pra pentear o meu cabelo. Por causa da gravidez de duas meninas, ela disse que ia se segurar nas coreografias. Meus médicos disseram, Ivete, pelo amor de Deus, não bota a gente pra sofrer aqui em casa, não. Agora eu tenho que obedecer, isso é um sonho pra mim, então eu vou tirar os pulos. Mas eu deixo por causa, a plateia vai fazer todo o serviço pra mim. Gisele Bündchen abriu o palco Mundo e se emocionou ao convidar o público pra fazer uma mudança no planeta. Imagine o mundo em que você quer viver. Imagine que já estamos vivendo nele. Imagine. Ivete Sangalo se juntou a Gisele e as duas cantaram. Depois o show foi só da baiana, que já tá com uma barriguinha. Parece que ninguém sentiu falta dos pulos. Vamos lá pra Cidade do Rock ao vivo? Boa noite, Elter Duarte. Oi, Renata. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Olha, aqui na plateia do palco Mundo tá rolando agora um encontro muito bacana de gerações. A galera mais jovem, com o pessoal assim, que lá por 1980, 1990, curtiu muito a música dessa dupla inglesa aí, Fat Shop Boys. O Neil e o Chris, que tem uma coleção gigantesca de sucessos e que tá apresentando aqui no palco Mundo do Rock in Rio também, músicas do álbum que eles lançaram no ano passado e que foi muito elogiado pela crítica. Escuta só. Olha, e hoje ainda temos meninos australianos da banda Five Seconds of Summer. Eles têm 11 milhões de seguidores nas redes sociais e os americanos do Maroon 5, o Alton Lavigne, que vem aí cantar no lugar da Lady Gaga, que teve problemas de saúde. Agora eu quero saber o seguinte, onde tá o Paulo Renato Soares? Porque eu sei que é um lugar espetacular, né não, Paulo Renato? Oi, Alton, eu tô num lugar mais do que privilegiado. Dá pra dizer que eu tô num camarote móvel a 36 metros de altura. O Rock in Rio tem vários brinquedos de parque de diversão e a gente tá aqui na roda gigante, que tem essa vista da cidade do rock. E quando a gente diz cidade, é porque os números são grandiosos. Sabe quantas pessoas, quantos fãs tem aqui por dia? 100 mil por dia. E pra fazer tudo funcionar por aqui, são 16 mil funcionários trabalhando. E tudo funciona melhor quando tem música. Nos sete dias do festival serão quase 100 horas de shows. E pode apostar que vai ter gente achando que é pouco. Viu, Renata? Bom, meu?